Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma oportunidade, para mais um vídeo. E hoje nós vamos continuar aquela série que nós começamos algum tempo atrás, as elucubrações de Ellen G. White. E com certeza eu vou tirar da sua cabeça, se você é adventista, e eu tenho vários que não perdem um único vídeo, seja para discordar, seja para concordar, não sei por que eles assistem. Então, glória a Deus por isso. E tem um mito aqui nesse livro, Vidas e Ensinos, sobre por que Ellen G. White saiu da igreja metodista. E no relato da própria profetisa, ela sai da igreja metodista porque os metodistas não estavam mais crendo na bendita promessa de Jesus da sua volta. Na bendita promessa do fim das coisas, do final de tudo, quando ele disse que voltaria e levaria para junto de si aqueles que são seus. Então, nós vamos ver isso e muito mais. Mas, não perca, depois da nossa vinheta. Que bom que você está aí conosco. Que bom que você não perde um vídeo da gente aí, acompanha. Segue de perto o nosso ministério. Fique sabendo que todo o nosso trabalho é feito para você. O nosso foco aqui é cooperar com você, que acompanha o nosso canal, que assiste aqui o nosso trabalho, nossas pesquisas, para que a tua vida tenha crescimento espiritual. Muito bem. Mas antes de eu dar continuidade aqui na série Elucubrações de Ellen G. White, eu peço por favor que se inscreva no canal, curta ou não curta, compartilhe, divulgue, nos ajude aqui a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. O seu compartilhamento, o seu like ou dislike é muito importante aqui para o canal. Também, se você puder, baixe o nosso aplicativo. É na Play Store. É só escrever CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E com este aplicativo você poderá acompanhar de perto tudo o que acontece aqui no CACP. Muito bem. Então, aqui neste livro, Vidas e Ensinos, na página 9, nós temos um relato da infância da senhora Ellen G. White. E é dito aqui, Ainda em sua infância, a infância de Ellen G. White, se tornaram membros fervorosos e dedicados da Igreja Metodista Episcopal. Então, a família Armand se converte toda na Igreja Metodista Episcopal. E ela diz assim, no final deste parágrafo, Durante esse tempo, tiveram a alegria de ver seus oito filhos convertidos e reunidos em torno de Cristo. Então, aqui está registrado que a família Armand foi para a Igreja Metodista Episcopal, ali se converteu e teve todos reunidos a Cristo. Mas, um pouco aqui para frente, na página 28, nós vamos encontrar o relato de Ellen G. White e as suas primeiras problemáticas e atritos com a Igreja. E, logo em seguida, a sua saída da Igreja Metodista. E aí ela vai dizer o seguinte, Ao chegar minha vez de falar, relatei as evidências que provavam que eu desfrutava o amor de Jesus e olhava para a frente com alegre expectativa e logo encontrar o meu Redentor. A crença de que a vinda de Cristo estava próxima tinha estimulado o meu coração a buscar mais, fervorosamente, a santificação do Espírito de Deus. Neste momento, o dirigente da Igreja me interrompeu, dizendo, você recebeu a santificação pelo metodismo. Pelo metodismo, irmã, não por uma teoria errada. Então, veja que o dirigente interrompe Ellen G. White e diz que ela está indo por um caminho equivocado, por uma teoria errada. Ela continua mais embaixo. Depois de sairmos da classe, falamos de novo sobre a nossa fé e nos surpreendemos de que nossos irmãos e irmãs cristãos não pudessem suportar que se falasse a eles uma única palavra relacionada com a vinda do nosso Senhor e Salvador. Convencemos-nos de que não mais deveríamos frequentar a reunião da classe. Então, veja, ela está acusando, e ela vai falar coisas mais severas depois, mas aí genericamente, das igrejas protestantes, mas ela está acusando aqui, a igreja metodista, de não acreditar mais na bendita doutrina da volta do Senhor, alegando que os irmãos não queriam mais ouvir dessa doutrina. Não falem dessa doutrina aqui. Quando, na verdade, o dirigente da igreja, pelo próprio texto e contexto da própria senhora White, dá para entender que eles não queriam ouvir a teoria de Guilherme Miller. Porque Ellen G. White, aqui neste livro, vai falar que Guilherme Miller, ou William Miller, era um grande profeta, um grande homem de Deus, marcou com precisão os eventos escatológicos e dos fins dos tempos. Então, é a respeito dessas teorias, a respeito dessas elucubrações, dessas conjecturas, é que o dirigente da igreja não queria que se falasse mais. De forma nenhuma, a igreja metodista, em algum momento, negou ali que não cria mais na volta de Jesus. Eu estou aqui com o livro do meu amigo Gleison Pércio, você ainda que não adquiriu, entra lá, descortinandoadventismo.com Eu vou pôr o endereço certinho aqui para você. Mas eu acho que é isso mesmo. descortinandoadventismo.com Depois eu coloco aí para você, para você acessar, e adquirir o livro descortinando o adventismo. Neste livro, o Gleison coloca aqui um documento muito interessante. Neste documento, está registrado justamente o que a igreja metodista disse e fez com a família Armand. Porque eles agiram ali dentro de uma conjectura a resolver este problema com esta família. O Gleison publicou aqui um documento que foi emitido pela igreja metodista da época de Ellen G. White. A igreja metodista diz o seguinte. A razão de sua expulsão não foi porque eles pregavam a segunda vinda do Senhor, Jesus Cristo. Esse é um princípio de nossa fé ortodoxa, que é confirmada pelos artigos da religião de 1784. A demissão deles foi ocasionada por uma quebra de disciplina ao proclamarem as teorias de William Miller quanto à data marcada para a volta de Jesus. Depois de muitas vezes ficarmos calados sobre o comportamento perturbador demonstrado nas reuniões da igreja, os membros adotaram o que eles acreditam ser o único recurso a ser tomado, expulsar para a família armão da congregação. Então, qual foi o procedimento da igreja metodista? É o que está em Mateus capítulo 18. No particular, foram repreendidos. Depois, com testemunhas, foram repreendidos. Depois, publicamente, foram repreendidos. Não aceitaram a repressão da igreja, não aceitaram a orientação de parar de pregar heresia, logo foram excluídos. Então, o que aconteceu com a família Armón, a família da senhora Ellen G. White dentro da igreja metodista, foi 100% correto. O pastor orientou, provavelmente o pastor leu para ela Mateus 24, 36, dizendo daquele dia e hora ninguém sabia, apenas Deus o Pai, e ela ignorou. Ela estava errada, a família dela estava errada em seguir o falso profeta de Guilherme Miller, porque Guilherme Miller aqui nesse momento estava fazendo um papel de falso profeta. Embora ele vai se arrepender do seu erro, não vai mais acreditar nestas conjecturas de Ellen White do adventismo, e vai voltar para a igreja batista e morrer ali como um batista, sem nunca ter mais se envolvido com esse movimento millerita. Ele não participa da fundação da igreja adventista, ele não aceita mais a doutrinação dessa seita e ele volta para a igreja batista negando tudo aquilo. Embora a igreja adventista até hoje diz que Guilherme Miller é um profeta maior que João Batista, apesar dele ter admitido que errou apesar de nunca ter participado da fundação da seita e voltado para a igreja batista. Então, gente, está aqui mais uma conjectura desbaratada, mais uma elucubração que não é verdadeira, então a família armão não foi excluída por acreditarem que Jesus um dia voltaria, não, eles foram excluídos da igreja porque estavam disseminando heresias, não aceitaram a correção e estavam perturbando a ordem de culto. Diante dessas situações todas, a igreja, e veja que foi o coletivo, não foi só o pastor ou o episcopado, foi a própria igreja, todos concordaram que a família armão deveria ser excluída da igreja e assim procederam. Então, o adventismo, desde o princípio, ele não aceita a correção, ele não aceita admitir os seus erros. Atualmente, eles tentam olhar para o passado, reescrever a sua história, sem admitir os erros. Não tiveram a nobreza de vir a público e falar, não, houve realmente um erro, nós falhamos aqui, mas queremos melhorar. O Papa João Paulo II, em um determinado momento, pediu perdão pelos erros da igreja católica. Quem sabe um dia o adventismo venha a público e assume que Ellen G. White foi realmente uma falsa profetisa. Não custa termos esperança. Tá bom? Espero que eu tenha respondido mais essa questão, desbaratado mais esta elucubração, e que Deus nos dê graça para não sermos engodados pelo enredo do inimigo. Muito obrigado pela sua audiência, se possível, compartilhe o nosso vídeo. Muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade. Tchau. Tchau.